Vida longa e próspera! E aí, Terráquio, tudo bem com você? Eu sou Nelson Assade e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! Você é uma pessoa curiosa? Então já se inscreva aqui no canal e marca o sininho das notificações. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você as 20 fotos mais fantásticas tiradas pela estação espacial. É logo depois da vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e marque o sininho das notificações. Eu desejo para você uma vida longa e próspera e até mais. Tchau!